Gostaria de aumentar seu vocabulário em inglês 10 vezes mais rápido? Conheça agora a Academia do Vocabulário, uma plataforma com várias aulas de inglês 100% focadas em fazer você aumentar seu vocabulário rápido. Diferente dos outros lugares, a Academia do Vocabulário você tem acesso pelo resto da sua vida, ou seja, será impossível você não evoluir no inglês. Para entrar para a Academia do Vocabulário, é só clicar no link na descrição ou no link fixado nos comentários. Te vejo lá! Estou perdido. I'm lost. Você quer um pouco de água? Would you like some water? Would you like some water? Would you like some water? Estou muito cansado. I'm too tired. I'm too tired. I'm too tired. Eu vou para a cama. Vai fazer alguma coisa esta sexta? Are you up to anything this Friday? Are you up to anything this Friday? Are you up to anything this Friday? Você quer pedir alguma coisa para comer? Do you want to order something to eat? Do you want to order something to eat? Do you want to order something to eat? Posso entrar? Cuidado com o degrau. Mind step. Mind step. Mind step. Eu te dei a minha palavra. I gave you my word. I gave you my word. I gave you my word. Você está bem hoje? Are you okay today? Are you okay today? Are you okay today? Obrigado por vir. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for coming. Dia sim, dia não. Every other day. Every other day. Dê agora em diante. From now on. From now on. From now on. Nunca se sabe. You never know. You never know. You never know. Vai com calma. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Bem a tempo. Just in time. Just in time. Just in time. A vida é assim. That's life. That's life. That's life. Você pode me ajudar? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Eu preciso de ajuda. I need help. I need help. I need help. Que horas são? What time is it? What time is it? What time is it? Onde você mora? Where do you live? Onde você trabalhou antes daqui? Onde você trabalhou antes daqui? Where did you work before you worked here? Where did you work before you worked here? Onde você aprendeu inglês? Where did you learn inglês? Where did you learn inglês? Where did you learn inglês? Onde você foi? Where did you go? Onde estão as camisetas? Onde estão as camisetas? Onde estão as camisetas? Onde estão as camisetas? Que dia é hoje? What day is it today? What day is it today? What day is it today? Essa é boa. That's a good one. That's a good one. Que horas são? What time is it? What time is it? What time is it? Como você está? How are you? How are you? Quantos anos você tem? How old are you? How old are you? How old are you? Com licença. Excuse me. Excuse me. Excuse me. O que você faz? Nós temos dois garotos e uma garota. 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 Eu tenho um cachorro. Quais são os seus passatempos? Quais são os seus passatempos? Quais são os seus hobbies? Essa é a primeira vez que eu venho aqui. This is the first time I've been here. This is the first time I've been here. This is the first time I've been here. Posso te ajudar? Can I help you? Can I help you? Can I help you? Esta é minha mãe. This is my mother. This is my mother. This is my mother. That car is similar to my car. Esta é a primeira vez. This is the first time. This is the first time. This is the first time. Eu sou americano. I'm american. I'm american. I'm american. Quanto é? How much is it? How much is it? Você fala inglês muito bem. You speak English very well. You speak English very well. You speak English very well. Você gostaria de comprar isto? Would you like to buy this? Would you like to buy this? Would you like to buy this? Está pronto? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Com licença. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Você quer ir comigo? Do you want to go with me? Do you want to go with me? Do you want to go with me? Você quer vir comigo? Do you want to come with me? Do you want to come with me? Do you want to come with me? Você estuda inglês? Do you study inglês? Do you study inglês? Do you study inglês? Não é meu dia. It's not my day. It's not my day. Qual é o teu filme favorito? What's your favorite move? What's your favorite move? What's your favorite move? Em que escola você foi? What school did you go to? What school did you go to? What school did you go to? O que você quer fazer? What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? O que você estuda? What do you study? What do you study? What do you study? Qual é o problema? What's the problem? What's the problem? What's the problem? O que você acha? What do you think? Qual é o seu nome? What's your name? What's your name? What's your name? Qual é o teu sobrenome? What's your last name? What's your last name? What's your last name? Meu pai é advogado. Você gostaria de leite ou água? Would you like milk or water? Would you like milk or water? Would you like milk or water? Quem é você? Who are you? Who are you? Who are you? Quem é? Who is that? Who is that? Who is that? O que está errado? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Eu tenho um número errado. I have the wrong number. I have the wrong number. I have the wrong number. Você veio com sua família? Did you come with your family? 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 Do you think it's possible? Do you think it's possible? Onde você gostaria de ir? Where would you like to go? Where would you like to go? Where would you like to go? Onde está? Where is it? Where is it? Where is it? Onde você está indo? Where are you going? Qual é o endereço? What's the address? What's the address? What's the address? Eu estava indo à biblioteca. I was going to the library. I was going to the library. I was going to the library. Eu estava na biblioteca. Você poderia recomendar um bom restaurante? Can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? Ele está na cozinha. He's in the kitchen. He's in the kitchen. He's in the kitchen. Meu velho amigo. My old friend. My old friend. My old friend. Desafio. Agora irão aparecer algumas frases que pronunciamos aqui na aula. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. Vamos lá? E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, você conseguiu pronunciar todas ou apenas algumas? Comente aqui que nós queremos muito saber.